Coles, 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 Coles. Boa noite, boa noite, Coles. As margens da Fleury estão caindo. Isso não é preocupante? Eu não sei de cabeça se elas estão caindo. A gente pode ver aqui. Enquanto eu vou abrindo, eu posso dizer que não é preocupante. Por quê? Como você tem uma operação que está expandindo agressivamente através de aquisição e expansão para novas áreas, mas você tem ali uma situação que não é propriamente uma situação que inspira um aumento de margem. Isso porque das novas áreas, eu estou aqui com coisa aberta, você tem, por exemplo, o Saúde dele, que é uma plataforma de saúde. Imagino que as margens ali, eu acho que é essa, inclusive deve ter sido comentado na última análise, que tem margens um pouco mais baixas do que o que seria natural da operação de laboratório. Então, quando você começa, por exemplo, o exemplo clássico e ótimo é o quê? Você pega uma companhia elétrica e você, deixa eu até dividir a tela aqui com vocês que eu acho que é o mais fácil. Você pega uma companhia elétrica e você tem, cadê aqui? E você tem, por exemplo, a parte de comercialização de energia. Você viu isso acontecer no caso da Engie, bem emblematicamente, o quê? Você teve uma companhia elétrica que aí tinha ali a parte de energia, de comercialização de energia, que é o quê? É um faturamento gigantesco e as margens muito pequenas. Quando você joga aquilo ali numa operação de grande porte, com grandes margens, como o caso da Engie, a geração e por aí vai, você reduz consideravelmente a margem da operação. Por quê? Porque você está diluindo aquela margem junto com a margem de comercialização, o que não quer dizer que é negativo para a operação, dado que você está ampliando a receita. Caso que a gente vê aqui, por exemplo, com uns 20,3% de crescimento de 6 meses versus 6 meses, então você tem ali um aumento da receita bruta. Cadê as margens aqui? Novos elos. Ó, novos elos é outra coisa. Você tem operações aqui que, em geral, são incipientes. Quando eu tenho operações que são incipientes, é mais do que natural que a margem dela não esteja propriamente nos níveis de velocidade cruzeiro, de uma operação consolidada, de uma operação maturada. Então é natural que essa margem leve um tempo para chegar lá. A gente está vendo isso aí na Iguatemi. O Iguatemi 365 ainda é um dreno de margem ebítida. Quando eu separo a operação do Iguatemi 365 da operação de shopping, eu vejo claramente que a margem do negócio principal ainda está muito boa. A margem tem uma redução por aquela expansão. Lucro bruto. Alguma redução aqui? 0,7%. Não acho que é propriamente preocupante, especialmente com o crescimento. Despesas sem queda. O ebítida aqui, a margem 0,1% acima. Quando eu olho do trimestre, quando eu olho seis meses, aí eu tenho uma redução de margem, mas com um aumento considerável do ebítida, o que justamente eu volto a... Se eu pegar o não recorrente, ainda melhor ainda. O que eu volto justamente a reforçar. Você tem um crescimento causado por expansão de outros negócios, que não necessariamente estão maturados e que, mais do que isso, não necessariamente tem margens nos níveis que a gente tinha para os negócios padrão dela, que é justamente laboratorial ali. Então, é mais do que natural. Quando eu começo, quanto mais eu expando a operação, seja para áreas diferentes, seja para operações que ainda são incipientes, eu tenho, naturalmente, uma pressão negativa de margem. Então, não, não vejo como preocupante. Isso foi, inclusive, explicado algumas vezes durante as análises. Espero ter sido mais claro aqui, mas zero preocupado. Faz parte da expansão da operação.